E o vencedor na categoria Melhor Coreografia é... Vamos ver já. Play False, António Cabrita e São Castro. Parabéns, São. Parabéns, São. Esta parte dos beijinhos. E a televisão está aí, quase... Queres começar tu? Começo eu. Pois isto é sempre... Foi uma surpresa. Queremos, obviamente, agradecer à SPA e à RDP. Queríamos agradecer também à nossa produtora, à Avon Arte, à Ana Rita Baratti e ao Pedicina Nunes, que nos apoiaram desde o início nesta nossa coletoração. Queremos também agradecer um abraço muito grande ao João Frango, o nosso diretor técnico, que também nos acompanhou logo desde o início. E posso passar a palavra? À Catarina Morla e ao Nuno Nogueira, responsáveis pelos figurinos, à Patrícia Soares, pela difusão e produção, e a todas as estruturas e entidades que nos apoiaram para que o Play Falls fosse possível. Como, por exemplo, o Teatro Viriato, a Companhia Portuguesa de Valar Contemporâneo, a Companhia Nacional de Bailados, a Pro Dança. Eu só gostaria de terminar dizendo, estendendo este prémio e dedicando-o àqueles que nos emprestam, e como nós são intérpretes, que emprestam o seu mais precioso instrumento para que as criações em dança sejam possíveis, aos bailarinos. Obrigada.